Anjo Eu acho até que você se apaixonou E não quer mais voltar Te dou razão Essa mulher é tentação E vai A anjo da guarda não quer mais voltar Eu te avisei Vai lá e traz essa moça pra cá A anjo da guarda não quer mais voltar Eu te avisei Vai lá Cuidado pra ela não te encantar Anjo Mandei o anjo atrás do meu amor Ele voltou Fumando, bebendo Dizendo que ela não tem mais jeito não Tem gelo no seu coração Quem é melhor eu esquecer Parte pra outra Essa mulher é meia louca E vai Pensando bem eu acho até que você se apaixonou E não quer mais voltar Te dou razão Essa mulher é tentação E vai A anjo da guarda não quer mais voltar Eu te avisei Vai lá e traz essa moça pra cá A anjo da guarda não quer mais voltar Eu te avisei Vai lá Cuidado pra ela não te encantar Anjo Mandei o anjo atrás do meu amor Ele voltou Fumando, bebendo Dizendo que ela não tem mais jeito não Tem gelo no seu coração Que é melhor eu esquecer Deve ser Partir pra outra Essa mulher é meia louca Anjo Mandei o anjo atrás do meu amor Ele voltou Fumando, bebendo Dizendo que ela não tem mais jeito não Tem gelo no seu coração Dizendo que ela não tem mais jeito não